O Papa nos convidou a rezar pela terra para que todos os homens sintam-se responsáveis e cuidem com o amor da terra. Ontem dedicamos o dia para isso. E nós precisamos cada vez mais tomar consciência da responsabilidade que temos com tudo o que o Senhor entregou em nossas mãos, com a natureza, mas não só com a natureza. Na encíclica o Papa diz que além do patrimônio natural, encontra-se igualmente ameaçado um patrimônio histórico, artístico e cultural. Faz parte da identidade comum de um lugar, servindo de base para construir uma cidade habitável. Não se trata de destruir e criar novas cidades, talvez mais ecológicas, onde nem sempre resulta desejável viver. É preciso integrar a história, a cultura e a arquitetura de um lugar, salvaguardando a sua identidade original. Por isso, a ecologia envolve também o cuidado das riquezas culturais da humanidade, no seu sentido mais amplo. Mas diretamente pede que se preste atenção às culturas locais, quando se analisem questões relacionadas com o meio ambiente, salvaguardando a linguagem própria popular. É a cultura, entendida não só como os monumentos do passado, mas especialmente no seu sentido vivo e dinâmico, que não se pode excluir na hora de repensar a relação do ser humano com o meio ambiente. A visão consumista do ser humano tende a homogeneizar as culturas e a debilitar a imensa variedade cultural, que é um tesouro da humanidade. Por isso, pretender resolver todas as dificuldades através de normativas uniformes ou por intervenções técnicas leva a negligenciar a complexidade das problemáticas locais, que requerem a participação nativa dos habitantes. Os novos processos em gestação nem sempre se podem integrar dentro de modelos estabelecidos do exterior, mas devem vir da própria cultura local. Assim como a vida e o mundo são dinâmicos, assim também o cuidado do mundo deve ser flexível e dinâmico. As soluções meramente técnicas correm o risco de tomar em consideração sintomas que não correspondem às problemáticas mais profundas. É preciso, diz o Papa Francisco, assumir a perspectiva dos direitos dos povos e das culturas, dando assim provas de compreender que o desenvolvimento de um grupo social supõe um processo histórico no âmbito de um contexto cultural e requer constantemente o protagonismo dos atores sociais locais a partir da sua própria cultura. Nem mesmo a noção da qualidade de vida se pode impor, mas deve ser entendida dentro do mundo, dos símbolos e hábitos próprios de cada grupo humano. Muitas formas de intensa exploração e degradação do meio ambiente podem esgotar não só os meios locais de subsistência, mas também os recursos sociais que consentiram um modo de viver que sustentou durante longo tempo uma identidade cultural e um sentido da existência e da convivência social. O desaparecimento de uma cultura pode ser tanto o mais grave do que o desaparecimento de uma espécie animal ou vegetal. A imposição de um estilo hegemônico de vida ligado ao modo de produção pode ser tão nocivo quanto a alteração dos ecossistemas. Neste sentido, é indispensável prestar uma atenção especial às comunidades aborígenes com as suas tradições culturais. Não são apenas uma minoria entre outras, mas devem tornar-se os principais interlocutores, especialmente quando se avança com grandes projetos que afetam os seus espaços. Com efeito, para eles a terra não é um bem econômico, mas é dom gratuito de Deus e dos antepassados que nela descansam, um espaço sagrado com o qual precisam de interagir para manter a sua identidade e os seus valores. Eles, quando permanecem nos seus territórios, são quem melhor os cuida em várias partes do mundo. Porém, são objeto de pressões para que abandonem suas terras e as deixem livres para projetos extrativos e agropecuários que não prestam atenção à degradação da natureza e da cultura. É aqui clara a referência que o Papa faz à nossa realidade da Amazônia, aos povos indígenas que são quase que expulsos de suas terras por causa dos grandes projetos. e a cultura, a vida deles, a história deles é totalmente destruída. Uma ecologia fundamental, diz o Papa, é a da vida cotidiana. Para se poder falar de autêntico progresso, será preciso verificar que se produza uma melhoria global na qualidade de vida humana. Isto implica analisar o espaço onde as pessoas transcorrem a sua existência, os ambientes onde vivemos influem sobre a nossa maneira de ver a vida, sentir e agir. Ao mesmo tempo, no nosso quarto, na nossa casa, no nosso lugar de trabalho ou no nosso bairro, usamos o ambiente para exprimir a nossa identidade. Esforçámonos por nos adaptar ao ambiente. E quando este aparece desordenado, caótico, cheio de poluição visiva e acústica, o excesso de estímulos põe à prova as nossas tentativas de desenvolver uma identidade integrada e feliz. Admirável é a criatividade e generosidade de pessoas e grupos que são capazes de dar a volta às limitações do ambiente, modificando os efeitos adversos dos condicionalismos e aprendendo a orientar a sua existência no meio da desordem e precariedade. Por exemplo, diz o Papa, em alguns lugares onde as fachadas dos edifícios estão muito deterioradas, há pessoas que cuidam com muita dignidade o interior das suas habitações, o que se sentem bem pela cordialidade e amizade das pessoas. A vida social positiva e bem-fazeja dos habitantes enche de luz um ambiente à primeira vista inabitável. É louvável, diz o Papa, à ecologia humana que os pobres conseguem desenvolver no meio de tantas limitações. A sensação de sufocamento produzida pelos aglomerados residenciais e pelos espaços com alta densidade populacional e aqui vem a minha casa, a minha vida, todas estas casinhas amontoadas uma perto da outra, é contrastada se se desenvolvem calorosas relações humanas de vizinhança, se se criam comunidades, se as limitações ambientais são compensadas na interioridade de cada pessoa que se sente inserida numa rede de comunhão e pertença. disto modo, qualquer lugar deixa de ser um inferno e torna-se o contexto de uma vida digna. Inversamente, está provado que a penúria extrema vivida em alguns ambientes privados de harmonia, magnanimidade e possibilidade de integração, facilita o aparecimento de comportamentos desumanos e a manipulação das pessoas por organizações criminosas. Para os habitantes de bairros periféricos muito precários, a experiência diária de passar da superlotação ao anonimato social que se vive nas grandes cidades pode provocar uma sensação de desenraizamento que favorece comportamentos antissociais e violência. Todavia, diz o Papa, diz que ele quer reiterar que o amor é mais forte. Muitas pessoas nestas condições são capazes de tecer laços de pertença e convivência que transformam a superlotação numa experiência comunitária, onde se derrubam os muros do eu e superam as barreiras do egoísmo. Esta experiência de salvação comunitária é o que muitas vezes suscita reações criativas para melhorar um edifício ou um bairro. Dada a relação entre os espaços urbanizados e o comportamento humano, aqueles que projetam edifícios, bairros, espaços públicos e cidades precisam da contribuição dos vários saberes que permitem compreender os processos, o simbolismo e os comportamentos das pessoas. não é suficiente a busca da beleza no projeto, porque tem ainda mais valor servir o outro tipo de beleza, isto é, a qualidade de vida das pessoas, a sua harmonia com o ambiente, o encontro e a ajuda mútua. Por isso, também, é tão importante que o ponto de vista dos habitantes do lugar contribua sempre para a análise da planificação urbanista. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.